Cara, as pessoas estão perdendo a noção do respeito em relação aos mortos. Nos Estados Unidos, a polícia de uma cidade do interior da Flórida foi até um funeral, um velório de um falecido com um único objetivo. Abraçar a viúva? Não! E olha que isso em algumas cidades brasileiras é considerado um crime porque abraçar a viúva com um morto presente pode ser considerado traição. Mas não foi nada disso que aconteceu. A polícia, os investigadores foram lá para tentar desbloquear o smartphone do falecido com a digital do falecido para acessar informações dentro do dispositivo que ajudariam na investigação do assassinato do morto. Isso mesmo. O rapaz de 30 anos estava lá cuidando da sua morte lá no velório de corpo presente, obviamente. E aí dois policiais da Flórida, ou de uma cidade pequena do interior da Flórida foi lá no velório do cara com o dispositivo bloqueado tentar desbloquear o smartphone com as digitais para obter informações sobre a vítima de 30 anos uma vez que ela teria sido assassinada ou morta por conta de uma ação policial. Pergunta que fica é, funcionou? É claro que não. Não funcionou. Eles não conseguiram desbloquear o dispositivo do cidadão. E neste momento a gente se pergunta qual é o direito que as autoridades têm em tentar violar a privacidade de alguém que está morto. Afinal de contas, se para um falecido não interessa mais manter a sua privacidade ou as suas informações pessoais, teoricamente, já que alguns órgãos da justiça entendem que uma vez que ele está morto ele não tem mais o direito à privacidade ou ele não tem mais o direito à preservação de seus dados, para a família do morto interessa sim. Sem falar que a ação policial causou certo constrangimento na família do falecido. Afinal de contas, tudo o que as pessoas querem nesse momento é prestar suas últimas homenagens e se lembrar dos muitos momentos que essa pessoa teve em vida com aquelas pessoas mais queridas e aí vem a polícia para tentar resolver o caso, tentando desbloquear o smartphone com a digital. É claro que, olhando pelo aspecto tecnológico da coisa, as chances disso funcionar eram relativamente pequenas, até porque dependendo do smartphone utilizado, como por exemplo no caso dos iPhones, das versões mais recentes do iPhone com o Touch ID, essa tecnologia depende da pulsação do dedo, já que o polegar tem uma pulsação específica, depende da temperatura corporal para o identificador biométrico funcionar, então existem várias questões e vários empecilhos, nesse caso técnicos, que evitaram que o smartphone fosse desbloqueado através da ação policial, porque a pessoa estava morta, esses empecilhos corpóreos não permitiriam o desbloqueio do dispositivo. Sobre as questões legais, é preciso estabelecer uma legislação que cuide especificamente desses casos, porque, eticamente, não é bacana você ver a polícia ou a justiça tentar utilizar o corpo de um falecido para interesses de investigação ou interesses de acesso a dados privados. É desrespeitoso com o corpo da pessoa, é desrespeitoso com os entes que estão lamentando a morte de alguém, então é preciso estabelecer regras. Nos Estados Unidos, teoricamente, eu estou dizendo teoricamente, a tentativa de desbloqueio de um iPhone de um falecido através da polegar ou da digital não é algo ilegal, mas, eticamente, levanta várias áreas cinzas que acho que a gente tem que refletir e pensar se realmente a gente pode utilizar a tecnologia para esse tipo de coisa. E essa discussão veio tudo por causa do tal do iPhone de San Bernardino, onde, assim, o FBI quiseram obrigar a Apple a desbloquear o dispositivo a todo custo só para obter os dados do terrorista ou do suposto criminoso que estava em investigação. Depois descobriu-se que os órgãos norte-americanos utilizaram de ferramentas eletrônicas para desbloquear o smartphone em questão. Mas este é um caso que cria um precedente, este é um caso que cria essa discussão toda sobre qual é o direito das autoridades de usar dessas táticas para violar ou desbloquear dispositivos que contam com uma proteção eletrônica. É algo a se pensar, é algo que vocês devem pensar. Eu estou pensando nisso porque eu não gostaria que as pessoas descobrissem o que está no meu smartphone nesse momento. De jeito nenhum. Principalmente depois de morto. E eu não deixei senha para ninguém acessar o meu smartphone caso eu venha a perecer, seja por um atropelamento, queda de avião ou tiro do marido traído. Sim, isso pode acontecer. Eu não sou santo, gente. Eu tenho minhas fraquezas humanas. Adoro mulher. Oi, guardomoreira.com.br. Para mais sobre a minha visão do mundo da tecnologia, target hd.net para as notícias de tecnologia. Se inscreva nesse canal de vídeos, clique na sineta para receber as notificações. Clique no like para você fazer esse vídeo subir no YouTube. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que essa iniciativa se mantenha no ar. Eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.